Hey estamos aqui com o Sinti Nicholas É o jogo do natal, feliz natal pra vocês... Meu nome? Vamos ver se vai bugar? Não vai? Não sei... Acho que era só uma versão diferente, porque da do 2 buga muito, mas é oficial, o nome desse jogo antigamente era Santa Claus, era um jogo bem antigo de PC, aí você tem que pegar as caixinhas e levar nas casas das pessoas, caixinha não, os presentes, a mensagem do natal é comer e beber e presente, com sacanagem, eu tô fazendo esse vídeo gente, é só pra isso mesmo, dar um feliz natal pra vocês, pra todo mundo de um modo geral, em especial aí pros meus seguidores, eu não sei como esse canal tem cento e pouco inscritos, e esse ano um azar de vocês, WTF assim ficou muito estranho, porque esse ano foi um ano meio fraco, eu não postei tanto vídeo assim, nossa esse jogo é horrível, a ciência tá me botando também certo, o outro é bem melhor, botar gel, é eu não consigo chegar nas casas, mas enfim, vamos esquipar isso, como eu falei né, esse ano eu não consegui postar tanto vídeo, mas como eu vi que eu acabei ganhando os inscritos, não sei como, eu postei alguns pouquinhos mais, mas tem muito vídeo aí cara, é antigo, tem coisa divertida, eu sei que as pessoas gostam de ver coisas novas, mas procura aí no canal, tem umas coisas engraçadas que vale a pena de ver, tem mil e pouco vídeo, bom eu não ganho nada com isso, eu não ganho dinheiro né, não tem anúncio, não tem nada, eu tomo prejuízo né, mas eu faço por diversão também, e eu não consigo passar esse jogo WTF, esse Natal eu não trolei ninguém, Natal passado eu fui no shopping e botei um papel Felicença, eu vou botar a imagem aqui, eu vou dar um corte pra botar a imagem, e foi bem legal, eu vou borrar a cara das pessoas, a minha cara, porque, enfim, ele não sobe, que merda, que feio cara, esse jogo, e é isso aí gente, passei em paz, infelizmente também tem notícias tristes né, eu não posso dar feliz Natal pra todo mundo, teve pessoas que eu fiquei ban, fui banido, é sério não, na verdade só tem duas pessoas, mas, é culpa minha também né, foi culpa minha, um dos casos mais ou menos culpa minha, e no outro 100% culpa minha, é gente, a gente não é perfeito né, e na vida a gente só tem uma chance, e eu fiz besteirinha, joguei errado, mas também nada demais né, mas se as pessoas tiverem vendo esse vídeo, Feliz Natal, já que eu não posso falar de verdade, volto. Tamo progredindo no jogo, WTF. Tá, eu prefiro o antigo, mas como em 2007 né, não tem como, e é isso aí, é mais essa mensagem, Eu ainda não deixei de ser ateu tá, vou encher meu saco com isso, A ciência matou o papai noel, haha, que legal, e o que que mais vai falar, ah, bebo um bastante, isso é muito importante, Período que você pode encher a cara de vinho, de cachaça, não, sacanagem gente, com moderação né, Vou vomitar, vomita em cima do sobrinho de vocês, eu já fiz isso em um natal, é bem legal, sério, E... E não baixem esse jogo, sim, 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 claro, porque puta merda, o antigo é bem melhor, sem sacanagem, que não roda, Tentei botar o dois box, mas... Uh, caraca cara, assim você tá, atacando o papai noel assim, avassaladora mesmo, Isso aí, só uma mensagenzinha de natal pra vocês, eu vou tentar pegar o antigo cara, porque eu tô... Não gostei disso aqui não, se eu consegui eu trago, feliz natal! É, meus pontos ó, high score! Bom, eu acho que eu achei, se não foi o mesmo que a gente jogou, se não... bugar... Não, eu achei, caraca, a ciência é fogo! É, tem um site, vocês escrevem aí... Vou botar o link aqui... É, vocês veem... Porra, agora sim, agora tá o natal certo, porra! É esse site aqui... Eu não leio o que eu escrevi, eu sei jogar... Oh, não, não, não... Porra, ciência, para de me sabotar... É, esse é dois box... O problema são os controles... Será que eu tenho que botar full screen? Será? Não, acho que eu não posso apertar enter... Tá merda... Ah, porra, agora sim, vocês não vão ler a história, porque não... Que caralho! Shift? Espaço? Caraca! Geralmente... Antigamente era isso, ctrl, alt, espaço... A velocidade máxima... Mas aí dane-se, isso vai até me ajudar... Quando ele anda... Ah não, ele para... Esse jogo aqui é bem legal, ó... Tá lagado... Porque eu tô gravando, meu computador deve tá morrendo, sei lá... E é bem melhor que aquele outro, isso aqui é fogo... Puta merda, cara, porque eu não posso jogar isso perfeitamente? Eu vou tentar botar full screen... Um momentinho... Sai, pássaro mal, gente... Não falem essas palavras no Natal... Como vocês estão vendo? Ok... É isso que eu preciso... Ele tem um somzinho legal, é que aqui não vai sair... Porque eu não sei... Eu acho que tem um botão... É, o ctrl corre... Ou... Não, eu tô... Tô abusando... Que inferno, cara... Permitindo... Tá, vamos jogar assim mesmo, porque... Tá, eu não posso correr, aqui é modo hardcore agora... Só que eu só posso só se eu correr... Tá que pariu, velho... Abre uma mensagem no navegador quando eu aperto os... Que saco... Nossa... Como é que eu... Ok... Será que é porque tem outra aba? Vamos ver agora... Não, não... Inferno, não tem como mudar o controle... Não... É, gente... Ferrou... Acabou... A alegria do Natal... Esse jogo é bem legal... Na época do 2 é bem divertido... Vocês já entenderam que eu tô sendo... Trollado... Infinitamente, né... E a ciência, cara... Ela... Não é o Antinatal... Tinha que travar os controles... Não dá, cara... Ele abre uma mensagem... Tosca... Que bosta... Festa... Bom, é isso aí... Pelo menos vocês conseguiram ver o original... Eu ia zerar, mas... Não dá... Isso é a vida... Enfim... Boas festas aí... E até...